Eu quero saber quem é que transa Que transa nessa porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra Que delícia E tá, vai, vai, vai Dissipar um cu e para Uuuuh, uuuuh, uuuuh Não deixa o louco no secar E tá, vai, vai Então, transforma a mim Uuuuh, uuuuh Tão, 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 cú Viu? Tão, 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 tão Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Fudei a tal Sexo, sexo, sexo anal Tudo mais, tudo mais, tudo mais Pleiu, caramba, que delícia, a מת coração Um abraço Oxistas столько Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu Vai, vai, para aí pra maconheiro, filho da rapariga Vai tomar no cu, vai, vai, para aí pra maconheiro Eu quero saber quem é que transa Quem transa nessa porra? Eu quero saber quem é que transa Eu quero saber quem é que transa Sexo anal Eu quero saber quem é que transa Sexo anal E aí galera, aqui é o Ramone Estamos começando nossa live aí São 10h06 Boa noite pros putos que já estão aguardando No bagulho Um abraço aí Pros patões que estão dando a força pro canal Ajudando pra caralho Um abraço aí pro Maicão Lucas Santos, Gatti Bersack Leo Saraiva Shutdown Adilson Magno Rafael Pinha Paulo Pascual Jason Fábio CJ Vai tomar no culo com essa viada Um abraço aí pro Dobressane Então Quero saber como é que tá a live aí Quem tiver algum problema aí de De travamento pra gente Botar aquele Tá display bolado, tá ligado? Um abraço aí pro Boca Viadão Boca Júnior Flecha Assassin Deixa eu ver mais quem aqui ó Eu não sei se eu falei com a Diosdivan Acho que eu não falei com ele não Um abraço pra ti Abyswalk Gatti Bersack 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 Deixa eu entrar na compra do Esputo aqui Um abraço aí pro Pagom Galera que puder daquela compartilhada Tá ligado? No seu Facebook Compartilha a live aí Pega o link da live Joga lá no seu Face Chama um amigo Vocês que fazem o canal crescer O canal Cada dia mais ficar mais zoeiro Um abraço aí pro Vendrick Everton Hiden Rodrigo BR Kodi Uaru Um abraço pro Leoberto Deixa eu baixar um pouco o som do jogo aqui O jogo não dá Na música Deixando um 2 O volume 2 tá bom Eu vou entrar na compra do Esputo Ô Lucas Santos Ô porra Seu amigo falou que era seu namorado Rapaz Aí eu falei com ele Que era pra tomar cuidado contigo Que você tava meio nervoso Você tava acostumado a botar Caco de vidro no orifício Pra machucar os amigos Valeu Valeu Dark Gavião Um abraço pra ti Ué a confe caiu Resolvou Vou chamar todo mundo Tô nessa confe E aí começou a live Começou sim E aí Ramone Fala aí Ô já volto Eu vou só reiniciar meu roteador Que tá foda Eu vi o Skype Vi o filha da puta Morri por causa que me chamaram Essa porra Que isso E aí Ramone Como é que tá seu cuca Fica Jamais Fala aí Slashmall Ó vou apertar logo O bagulho aqui Pra gente começar Tô com vontade de Só leve 51 Esse cara 49 Mas não faz muita diferença Dois níveis acima só Pra o Summon Continua O Summon Continua mesmo Pedro Madeira Fala aí Filho Abaço pelo Caldas Deixa eu tirar Essa Essa armadura Aqui Night Joga também Silver Night Aqui Show Aí agora Acho que vai funcionar Essa merda Aqui Ramone O cara veio aqui Meu irmão Em 30 segundos Ele ajeitou Meu Meu negócio Era o que? Configuração? É Ele chegou Resetou o modo E apertou Naquele botão Lá de Reset Tá ligado? E reconfigurou E reconfigurou Aí eu falei com ele Assim Poxa É que pariu Se a moça Tivesse Esse é um procedimento Simples Se a moça Tivesse me passado Eu mexia Nesse bagulho Fazia isso aí Só que o que acontece É o seguinte Esses caras ganham Por visita Então Eles fazem questão De ir na sua casa Nem que seja Para ligar o seu modo Na tomada Entendeu? É que você recebe Para pedir um copo D'água Ali vai Aí pô Mexendo Reconfigurou O modo E pô Da próxima vez Eu faço isso É A única coisa Que ele fez Foi resetar O modo No botão De reset Do modo Aí pegou Recolocou O nome Da rede Coisa normal A gente faz Pelo próprio Navegador E eu botei A senha Só De ano de 4 Não A senha É outra Aí eu Aí ele fez O teste Lá no 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 Acho que foi No Copel Ele fez Sei lá Batendo de 62 Tem que ser No .net No Copel Não dá Com Que isso Copel é melhor Do que Speedtest Será? Não Tenho certeza Que eu tô falando É melhor O Copel Dá pra você Pingar servidor internacional O Speedtest Ele pega Servidor estrangeiro Então as vezes A tua internet Mede menos Por causa disso O Copel É brasileiro Não Mas por isso Que é melhor O professor Não tá na conf Não? Porque A real É o que dá Na velocidade Do servidor Internacional Não é boto O professor Declarou o grêmio Não O provedor Do seu serviço Na internacional Brasileiro Não, não Eu tô falando assim Os Speedtest Da vida aí É tudo Rota curta É teste Pra enganar Mané Mesmo que seja Servidor brasileiro Tem que fazer Lá no Okla É, agora Quando Agora Pra mim Não faz diferença Porque É, agora O servidor é É BR Mas você viu O que os caras Tá falando aí O que o Hukin falou Não Ele tá puto Com a Twitch Que contratou Um serviço de merda Pra hostear Aí tem nego Invadindo o servidor Já, derrubando Vixe Vixe Que bonito Foda, né Os caras Esses caras São câncer, velho Tinha que pegar A mãe desses caras Enfiar 5 cabos Mas mesmo que os caras Não tiverem invadindo O servidor deles Não tá muito bom De qualquer jeito Não Ramon Esses caras Querem ver o Cico Pegar fogo Só isso Cara, a qualidade Da hitbox É insanamente melhor Aqui não tá carregando Nenhum chat Os caras Os caras tem mais tempo Não Os caras tem mais tempo De De Nem os caras Estão tendo aqui Cara, eu tô vendo A live do Ramon De boa aqui Eu não É Eu tô vendo ele Subindo a Pada Kuelang Aqui Tá de boa Cara, eu tô começando A acreditar que O problema não é A live E sim a internet De vocês Não Não Não, se eu não é Agora eu assisto Qualquer coisa lá em HD Aposta o seu que você quiser Entendeu? Tô dizendo assim Tô comparando o servidor Da hitbox Com a da Twitch Por mais que a nossa internet Não seja muito boa O serviço da Twitch Também não é bom A internet do interior É assim mesmo Não adianta Ah, é o que eu falei Cara O nosso limite Aí Não sei se o Ramon Ele pensa como eu Mas o nosso limite Aí É dia 24 É ali que os caras falaram É ali que os caras falaram Tá ligado Tá ligado Tá de boa Dá pra Ajudar aí Dê no chat No tablet Maicão E aí João Deep Throat Fala Saviola Fala sua tífia Aqui o que acontece É o seguinte No navegador Por exemplo No Opera Vai rolando só os comentários E depois a live Para de passar Fica Fica Samukadinho Arrogado Não E o estranho É que Eu não tava Eu não tava conseguindo Assistir a live do Boca Tava igual a sua Assim O Samuel Começava A assistir Assim uns Uns 40 Segundo Um minuto Aí travava Aí quando travava Parava mesmo Não fazia mais nada Ficava carregando Pra sempre Aí Mexi Hoje eu fui Entrei lá no No canal Do Boca Júnior Aí tava lá Eu consegui assistir Aquele bagulho todinho Não travou Nenhuma vez E eu nem sei A avó dele Aí ele fica com medo De falar É melhor dar o modificado Ó Eu entrei numa transmissão Aqui na Hitbox Só pra confirmar Tô assistindo o cara Em HD 720p Sem problema algum Perfeito Da Twitch Eu não consigo ver Não consigo assistir É foda É o melhor Não é 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 O Lucas Santos Disseminando Discórdia Cadê Professor Vem pra cá Porra Lucas Santos Tá conseguindo Tá conseguindo Assustir Por exemplo Eu acho que ele tá Lendo o chato Mas não sei se ele tá Lendo o chato Porque geralmente Ele é um dos Que reclamam Que trava Ele o chacal Seria muito chato E ter medo Agora pelo Tardesplay Ele tá travando Muito Mas tá rolando Mas o que acontece Daqui a pouco Para de novo Vamos ver É do boco Eu não consegui Não Fala Feijão Um abraço a ti Fina Nossa Estresse É foda Porque Tipo assim O cara vai embora Também Anotem a hora Anotem a hora 10 e 17 O professor disse Que vai dormir Daqui a pouco Vamos ver Quanto tempo Ele vai demorar Pra dormir Lá pras duas Da manhã Ele vai Vai dormir Agora Se o professor Um conversinha Danada É o Rafael 12 Ele falou também Que só consegue Pelo Tardesplay Essa é a maior Aqui pra mim Na Ó O bem dotado Tá seguindo foto Do SMzinho Alguém chamou SMzinho Pra Não véi Eu Pra suprir a carência Do bem dotado Quando eu fiquei sabendo Que ia ter servido A Twitch no Brasil Eu achei que ia ser bom Igual ao Hotbox Mas eu tô vendo Que Não é É São as São as famosas Eternas promessas 720 aqui na Hitbox Vai de boa Você acha que Falta o que Boca Pra ficar igual Hitbox Atuando a cara Da administração Dos caras Investimento Né Boca Os caras ganham Dinheiro Os caras ganham Muito Se botar na ponta Do lado Os caras ganham Muito mais Dinheiro Do que a Hitbox E se prepare Que o YouTube Gaming Vai estuprar Eles Sei lá Vai estar disponível Só pra Europa E Reino Unido E Estados Unidos Inicialmente Mas tudo o YouTube Começa lá E depois Vem pra cá Isso é normal Entendeu Mas o que eu li Soube Cara Gostei muito Da plataforma Você imagina o YouTube Só pra gaming Cara Vai dar uma visibilidade Do caralho Sim Vai ter uma plataforma Nova de streaming Então eu acho Que eles estão investindo Porque justamente Eles perderam Muita gente Pra Twitch É o que eu Estou achando Estou achando Estou rolando Estou rolando Umas farpas Entre eles Você viu É burrice do YouTube Porque o YouTube Tinha todo mundo na mão Ele que deixou O pessoal sair Pra Twitch Não, não Mas está rolando Tipo Está rolando Umas trocas De farpas Entre o YouTube E o Twitch No Twitter Tá ligado Tipo O YouTube Falou Aguardem Já é verão Estamos chegando Aí o Twitch Colocou lá Seja bem-vindo Player 2 Pega o controle E sente no cantinho Ficou assim Negócio assim Tá ligado Caralho É Meu filho Ah no ópera Está rodando Ramone Vai dar uma travada A Google foi a burra Porque ela deixou Muita gente Pra Twitch Ela tinha todo mundo Na mão É o que eu acho Mas se ela quiser Demorou muito Pra agir É Não Sabe o que eu acho Sinceramente Que ela subestimou O público game Entendeu Hoje ela viu Ela viu que A força do público game Que é o que levanta O YouTube Com certeza Hoje em dia Não sei não É se bem que tem Minecraft É isso mano É o que mais assiste O mais dá view No YouTube É o Minecraft Depois de ter assim Mais do que vlog Vlog E demais canais Não dá pra subestimar Ô Bendotado Um abraço pra ti Filho É bem vindo No canal Agora eu não Meu PC velho Não roda não E eu só vou jogar Batman depois Eu tô interessado No Antidown Se eu não me engano O Antidown Vai lançar mês que vem Né Ô Eu não sei Ô Samuka Nem é à toa Que o Naquele vídeo De 10 anos No YouTube Qual foi o jogo Que apareceu Você viu esse livro Eu nem sei Mas eu chuto Minecraft Eu vi no vídeo Do Gameplay RJ Falando sobre isso E tal E ele é um cara Que tem muito acesso Antecipado a tudo Porque ele é um cara Muito grande E ele falou Que ele não se empolgava Com alguma coisa Do Do YouTube Há muito tempo Ele falou Que realmente Estão fazendo um negócio Topo de linha Porque vai promover Muito o pessoal Do YouTube Porque ele falou Que comparando O YouTube brasileiro Com o gringo No brasileiro Tem poucos gamers No YouTube Só que com isso Vai crescer muito E vai crescer também A divulgação Ele falou Imagina uma plataforma Em que vai ter divisão De games Né Uma plataforma Do YouTube O meu ideal De achar sua live Sua stream Pelo YouTube Mas o cara Já consegue fazer Isso agora O problema É todo Sem Não com essa visibilidade Entendeu Que esse YouTube Game vai dar Visibilidade Que a gente Não sabe Como que vai funcionar E pra quem Que vai funcionar Né Porque eu sou Um cara Muito cético Em relação Em relação Ao YouTube Eu já tenho Um canal Há dois anos E eu sei Como o YouTube Trabalha Em favor Daqueles que tem mais O YouTube Sempre foi assim Só trabalha A favor dos caras Que tem mais Aí o que acontece Ó Por exemplo A É Inscrição paga A inscrição paga Já tem um ano No YouTube Mas não foi liberado Para o Brasil Ô Rapidinho Falando sobre Minecraft Eu fui ver aqui Digitei Minecraft Aí botei no filtro Última hora Sabe quantos vídeos Foram Colocados no YouTube Na última hora De Minecraft Mais de mil Três mil e cem Ó Menos de uma hora Cara Menos de uma hora Cara Culpa é possível Eu acho que ele vai Querer disputar Com o Twitch Então ele vai Ele tá construindo Uma plataforma É E ele já tem os caras Na mão né Ele vai dar visibilidade A um público geral O cara que tá no topo Ele sempre vai se beneficiar Mais Óbvio Lógico Isso aí Pô Incontestável Mas eu acho Mas eu acho que ele vai Criar essa Igual o Jaze Parece Pelo que eu vi No vídeo Gameplay J Vai ser por categoria Também Igual o Zintuit Você vai procurar Por jogo E quem estiver Fazendo streaming Você vai lá E vai ver E ele está criando Uma plataforma nova De streaming Também Que a gente sabe Que o streaming Do YouTube É ruim Eu acho Que ele Ou não acho Que a Google Vai entrar nessa Pra brincar Entendeu É pra roubar Todo mundo Os clientes De todas as outras Plataformas Se ela não fizer isso Eu não vou entender Uma empresa do tamanho Da Google Vai entrar nessa brincadeira Sem ter Pra perder Mas Ela já tá perdendo Por causa de tudo Eu acho que ela é Tipo Como é esse dinheiro Orgulho demais É Ela tá se arrependendo Agora Pode ser que Ela consiga reverter Algum Algum Um processo Desse aí Mas Vai ser tudo não Eu quero o seguinte Eu quero o seguinte Ela Que ela Faça você Por exemplo Aqui na Twitch A vantagem Tem uma vantagem Muito grande Pra quem tá Streamando Você Economiza upload Com menos upload Você faz mais Lá no YouTube Com mais upload Você faz menos Porque lá O sistema de streaming É horrível Eu jogava com Dois e trezentos Eu tô fazendo Aqui com Eu aumentei um pouquinho Hoje Botei um e duzentos Pra dar um teste Tô com um e duzentos Aí a imagem Fica de um jeito Se você for pro YouTube Com os mesmos Um e duzentos Você não consegue Fazer nem Trezentos e trezentos e sessenta direito Fica feia pra caralho Imagem Toda craquelada Toda pixelada Porra da imagem Um abraço pro Greenblade Mr. Caldas O sorveteiro Caix Gente fina Chacan Chacan viado Aí E aí vai deixar O louco em você Chacan tá querendo É um pênis É que deixar O que Então Faz parte desse YouTube Game Uma nova plataforma De streaming Então eu acho Que eles vão melhorar Porque como falei Não é possível Que a Google Do tamanho que é Com o poder que tem Com o dinheiro que tem Vai fazer um serviço Meia boca Fazendo uma propaganda Fudida dessa Só que é o seguinte Cara Eu não vejo nenhuma Melhoria no YouTube Desde que ele começou Assim Efetiva Pra quem é pequeno Tá ligado Então sei lá A Google Ela tem Ela tem essa característica De sempre cagar No que tá bom Tá ligado Sei lá Mas boca Você sabe mais do que eu Cara Você sabe que Não importa Sempre vai ter a panela Eu também acho A panela Os caras podem facilitar Pra os novatos Mas a panela Sempre vai segurar Não importa o sistema É porque isso Não é válido Só pra YouTube É válido pra vida Quem tá em cima Sempre aproveita mais de tudo Entendeu Até o cara Que tá lá em cima Nem se mexendo Já consegue alguma coisa Enquanto o cara lá de baixo Tem que mexer Vezes quatro Pra tentar conseguir alguma coisa Mas posso te falar Como eu acho Que com o crescimento Do YouTube Esses caras grandes Tem que rebolar Pra continuar Fazendo conteúdo E manter view E crescer Tem muito cara grande Tô falando Um exemplo Desse Sunnyplay Que faz vídeo direto E agora chorando Igual uma rapariga Falam que o YouTube Tá fodendo com ele Que o YouTube é bugado Alguns caras crescem E ele fala Que perde view Que o YouTube rouba view dele Costuma falar assim O YouTube roubou view Então o título De um vídeo dele Que tá escrito isso Eu acho o seguinte Com o crescimento do YouTube O cara que tem conteúdo Que tem canal grande Ele tem que fazer conteúdo Com mais qualidade Se não Se não Ele vai perder Aos poucos Mas ele vai perder Eita Demorei muito tempo Olhando pra baixo Além da Além da Posso falar um negócio Rapidinho antes Dois palito Vai falar Dois palito Pessoal Eu vou indo nessa Aí mano Porque dois dias Já que eu tô dormindo Mal pra caralho Porque trabalhando muito Lá pra empresa Então Puta cara Hoje eu vou dormir Meio cedo Vou dar uma Desestressada Vou deitar com a mulher Queria agradecer Os 30 caras Que foram na live Lá hoje Que tão aí Ainda na stream E lembrar a galera Que eu tô fazendo live Todo dia às 8 também Hoje eu dei uma atrasadinha De 10 minutos Porque tinha cliente aqui Mas todo dia 8 horas Beleza Falou Falou galera Um abraço Falou Ramonio Obrigado Falou filho Um abraço a ti Dá pra cair Nesse lugar Que eu já caí Se eu tivesse Dá pra descer Dá pra descer Se eu tivesse usando Aquela magia do mago Tá ligado Aquele do pezinho Do pezinho Não Depende da altura Tem altura Que nem aquilo salva Nessa altura aí Não ia salvar não Será? Salva não Eu já tentei Porque se você ficar Com 1% do seu HP Você não perde nada Não Mas Tem o limite De altura Não importa Entendeu Limite de altura Não tem jeito Mata o Nito Ah não O Nito não Alguns aqui Eu tenho que matar mesmo Porque é foda Se nós ficamos batendo As caveiras te comeram ali Meu Ramon Eles são atentados Essas porra E eles conseguem Eles conseguem te dar Te dar o hit Mesmo você Ah mano Pega 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 aquela espada Lá Como é que chama? Grave Lord Grave Lord Deixa o seu gameplay Easy Samuel ama essa espada Caraca Mas é a melhor espada Pra fazer PVE É mano Tão dano Só não supera o escudo de fogo Que merda Isso ai Olha o professor O professor que entende Dark Souls Ele é adepto De pegar aquele voz Mas Mr. Carlos Um abraço pro Lachante Eu vi esse PS4 de 1TB Mas Você já pode botar O HD de 1TB já Fica mais barato Que você comprar Vocês viram o valor Do prestígio brasileiro? Quanto? Não 3999 Porra Para Ah mas tem umas lojas Oficial ai Que tá vendendo bem Mais baixo que isso Ah lá A live já parou Pra mim O fabricado no Brasil Vai ser isso ai? Vamos fazer o caminho Do paladino Hein ô João Hã? O fabricado no Brasil Vai ser isso ai? Parece que sim Cara Não Eu acho que o fabricado no Brasil Eles não tem previsão Não tem Eu tô tomando um combo da porra Daquelas caveiras Véio Isso aqui é reduzir de 30% a 50% Poxa cara Eu não posso recomendar nada não Você já usa a Halberd A Halberd é muito boa sim Também A Halberd é OP também Pra começar Esse dropar do Black Knight Também é foda pra caralho Ainda tem a vontade de ser boa pra PVP né Que tá vendo joado Caralho 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 A caveira seguiu o Ramone Que joada pra caralho Essas porra Eu queria chegar nessa bonfire aqui Agora tá de boa Ah os caras ficam muito preocupados em trocar HD de PS4 O dia que começar a incomodar Faltar espaço Porque eu acho que por enquanto Isso não tá Não vai acontecer não Tipo assim Eu tô com um bocado de Eu só compro jogo Mídia digital Aí eu tô com uns Aí eu tô com uns Quase uns 10 jogos Se não for 10 jogos Aí não tem espaço lá ainda Mas Samuca vai sempre bater naquela tecla Enquanto a galera não vai perder o desapego Os caras vão entupir o HD E vai ter medo de deletar o jogo Mesmo sabendo que pode baixar de novo Não o problema tudo é o seguinte Isso Mata o pet Esse cuzão Às vezes Às vezes o cara vai no Ele tem jogo que Ah no PS4 não tem mais não No jogo compartilhado acabou né Então o cara que tem jogo digital É só na conta dele mesmo É Então não adianta Então é isso aí mesmo Ó o Solveteiro discorde de você Samuca É eu vi ali Ah cara Eu posso estar errado mesmo Eu nunca fiz PVP não Tô falando porque Eu já ouvi gente falando isso Deve estar errado Mas eu fiz Eu fiz PVP com a Se você usa Murakubo cara Eu lembro Vem lá Que eu matando O Calamite velho Eu dava 3 vezes o dano Que o Boku tava dando Não era 2 não Era 3 vezes Eu tô jogando com ele É o Paella Que fica OP O Ramonio jogando com esse negro aí É o Adriano Respeito o Adriano Respeito o Adriano Caralho Respeito o Adriano Ó aí você pode descer Ramonio Como que vai ser na hora que chegar no 4Ks ou Celso? Que? Na hora que ele chegar no 4Ks vai virar a Luceli? Lógico Vamos ver Vamos ver como vai empurrar ele Vamos deixar um oco nele Rapaz Essa caveira aqui não vai parar de rodar não Para não Não ela tá rodando assim Porque ela tá te vendo Tá louca pra te pegar Ah já cai Já cai dando porrada nela Vai ser hitkill nela O provável Zerou já a Dilson Que? Ó o Shakan Não tô Esse Blank se eu dar o cu Para um cara chamado Adriano Vai tomar no cu Tem outra ali hein Ramonio Cuidado hein mano Você viu que tem outra no outro canto ali? Esse trecho aí é um saco Tem É o bicho mais chato do 4Ks é esse aí É aquele cabeço de taioba Que nem o PD fala Cabeio de taioba É velho E tem lá no Puente de Wood também Ah não sei Você já matou um tem o 4Ks ou Ramonio? É Ainda não Não? Ah Rafael Eu não acho que a Grave Lorde é bom para quem tá prendendo não É bom para qualquer um Você quer deixar o seu jogo mais difícil para a PPS? Oi meus amigos Boa noite Liga aí rapaz Meu Skype desbugou eu acho Eu consegui ver a chamada de vocês Mas não roda o Excel não Interedicionei filho Mas não roda o Excel Fala aí tutelar Um abraço para ti É o seguinte Samuel Eu tô falando aqui logo do começo Porque tem gente que No caso o cara que vai começar Dark Souls Ele pode dar uma espécie de rush rapidinho Pegar ela lá né Claro que logo de cara Ele vai ter que usar ela com duas mãos né Eu fiz cara essa game gameplay E eu te digo que fica fácil mesmo cara Não é logo de cara Caramba de início filho Porra Ela resolve todos os seus problemas Fê A gente que a maioria dos bits da Odeci vai Então Pra mim a melhor arma é o Que se o Odeci cara Eu acho muito fácil Não é arma? Eu também E a Shigatana também pro começo A Shigatana até o final Ela tem que lembrar aqui O caminho do escudo A Shigatana é boa também E ela tem a vantagem de ser boa pro PVP também Sim A Shigatana até o final É eu sei pegar ela A Shigatana Ela é boa Que a pedra dela Não é Tão rara Entendeu? Já o Greve Lord Tem que matar Aqueles Aqueles Capeta Demonidade Tem a perna É Mano Mr. Caldas perguntando Se você acha que vai demorar muito Pra conseguir a parceria Vou esperar só até Depois da manhã Fih Ô Tu já Já pegou O Lorde Vessel? Olha o Sarev A Great Sight é boa também Vé Ô Ramon Tu já pegou Lorde Vessel? Peguei Fih Ah tá Até coloquei lá No lugar já Não Eu ia perguntar Porque eu ia chamar você de louco E agora sem ela É Outra Outra arma boa Mas tem que ter status É aquela lança Lá do Black Knight Ô John Responde esse cara E o PH tutelar O que que manja Dos Dark Souls aí? A Murakumo Você pode pegar Ou matando Aquele cara Da Covenant dos Caçadores Ou Vou depois Sentar na Covenant dos Caçadores Ir pra E pra Bentsontal Lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Chegado Da Floresta Da Floresta Da Floresta E quando você Fica na Covenant ainda Aí você vai pra Brentsontal E Tem que voltar Pra pegar um pouco de coisa Vé Aí resolve Não é só É Entendi Você ainda consegue O Anel do Ninja Por que tu não senta na fogueira? Não Eu vou sentar na fogueira Eu pensei que eu já tinha sentado na fogueira já Você tá ao lado da fogueira Mas ele fica perto lá da Bonfire Não Ele fica perto daquele elevador Mas eu tenho que estar vivo Estourar um bagulho O do elevador pra De subir pra Pra Aparelhink Agora uma coisa que vocês podem ter certeza Que Dark Souls 3 A gente vai ver muita arma de volta aí Muita coisa que a gente conhece de Dark Souls 1 e 2 Dragon Tut, né? Vocês estavam vendo lá no Lá naquele grupo lá do Do PVP O pessoal Viajando lá no Gwyn Na teoria? É Vendo que ele era grupo Diz que não E o cara no palco meu ali Discussão Cara, é tudo muito Você viu que eu acabei a despeculação A minha A minha Só um pouquinho A minha Claymore Ela tá 14 Tá mais 14 Nossa, velho Tá Eu disse Eu disse que o gigante era a Jeanne A galera concordou E acabou o assunto É se eu não ver É uma boa teoria também É a Ela abriu de marota É a teoria da que teorismo Amigo Crest Shield Anel do Ravel Anel do Lautrec Grave Lord Pronto É foda mesmo É verdade Já tô sendo invadindo aqui Quartz Shield Pega onde mesmo? Lá naquele dragão? Por que tu quer A Quartz Shield A gente pega onde mesmo? Quartz Shield? É lá no caminho Daquele dragão negro Calamite você fala Não, não É aquele que Solta a bomb Ah, o dragão zombie Mais porquê do que esse escudo Escudo de fogo Foi só por curiosidade É um escudo de fogo Ele quer Esse escudo é muito pesado Se for usar qualquer escudo É melhor usar Do mesmo peso É melhor usar o do Fica lá em Andete Azailon Rodrigo BR Viado, né Rapaz Não, Rodrigo Ah Manda um Drake Blood, né Você tem que matar o Como é que chama aquele cara, velho? Olha Eu tô na escuridão da porra Eu não sei onde que é o O final da pedra aqui Pra não dar mole rolar E cair lá embaixo Vai ver o Jorge Que tá aí no mundo, né Ô Mr. Caldas Tu já tentou Tardes Playa Cara Aqui funciona de boa Com o Tardes Playa Ah Ele falou que fez Todos os procedimentos possíveis Ô amigo Aquele possível Escolher maroto Também Gostei, hein Ô amigo Eu vou Eu vou gravar Um tutorial, velho Não, mas ele já deve ter feito Ele falou que já fez Ô Não, velho Tardes Playa Não é time lagre, não Dá aquela ajudinha Ué Porque tipo assim Só uma coisa Interessante A live do Boca Ela sempre trava Aqui E a do Mamone Não Quando a live do Boca Trava Quando a live do Boca Trava Eu vou lá no Tardes Playa Fica de boa Entendeu O Chaco Tá perguntando Como é que pega o set do Paladino Você pega o set do Paladino É o seguinte Quando você matar o Leroy Aí Se você não deslogar Ou não morrer Ele não vai aparecer lá Aí você mata o Nito Aí na sala do Nito Tá o corpo dele lá Se você relogar Aí aparece o corpo dele lá Aí você pega o set dele Ele tá na sala do Nito João tu já plateando no Dark Souls 1 Cara Platenei há dois anos atrás Tu achou muito difícil A pessoa reclamando Tô conseguindo ver Cara Difícil Ele não é Vou baixar aqui Pera aí Vou fechar a transmissão aqui Dois minutos Pra poder Diminuir os duzentos Duzentos K Rapaz é foda né Você bota duzentos K Míseros Duzentos K A mais Vai ver a face É Seu cu Eu vou fechar aqui E vou reduzir